Salve, salve rapaziada que acompanha o canal Papo de Goleiro. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque é o meu retorno aos meus trabalhos técnicos lá na Fechando Gol, que é a Academia de Goleiros do Zete. Quer ver um pouquinho dos materiais que eu vou usar para esse treino e quer ver um pouquinho também do meu treino? Depois da vinheta. É isso aí, então pessoal, eu vou mostrar primeiro para vocês os produtos que eu vou utilizar no meu treino hoje lá na Fechando Gol e depois, claro, vou mostrar para vocês o meu treino lá, como que vai ser. Treino um pouquinho adaptado, por conta dessa volta da pandemia que ainda não está tudo 100% como antes. Mas eu vou mostrar para vocês. Para começar mostrando os produtos aqui, hoje eu vou treinar então com uma Morelia Elite. Essa Morelia aqui para a Society, está vendo? As travinhas para o campo de Society, muito boa. Na minha opinião, uma das melhores chuteiras que existe no mercado é essa chuteira aqui para a grama sintética Elite Morelia da Mizuno. Gosto de jogar com uma bermuda por baixo da calça e aí eu vou de pôquer. Essa aqui é uma bermuda bem legal da pôquer, que me deixa bastante confortável porque ela é leve, ela é macia. Então eu gosto bastante de jogar com ela por baixo da calça. A calça, claro, é uma calça da Fechando Gol, né? A calça da Academia está até um pouco desgastadinha aqui porque eu já treinei bastante com ela, mas ela ainda está muito boa. Então é com ela que eu vou treinar, vocês vão ver no meu treino logo, logo. A camisa da Fechando Gol, né? Eu vou com essa camisa hoje aqui, uma camisa também bem macia, bem leve aí, para a gente não sentir muito, né? Ainda mais que eu vou ter que usar uma máscara, então eu preciso estar com uma roupa leve. E por falar em máscara, vou utilizar a máscara da pôquer, tá? É uma máscara bem legal. Essa máscara já está sendo comercializada lá no site da pôquer, www.poker.esp.br. Compre a sua máscara, é bem legal. Você vai ver no meu treino, você vai ver que é uma máscara bem legal mesmo, tá? Então eu vou com essa aqui. Para finalizar aí com os produtos que eu vou utilizar, hoje eu vou de Water Orp, uma das melhores luvas da pôquer. Uma luva que eu gosto demais, que eu já estreei. Olha, ela tem até dificuldade de sair do plástico pelo grip que ela tem. Ela tem um grip fantástico. Quer ver? Eu vou ver se vocês conseguem ouvir o barulhinho do grip dessa luva aqui. É uma luva fantástica mesmo, uma das que eu mais gosto, tá? É isso aí, vamos para lá, vamos para Fechando Gol, para vocês acompanharem o meu treino e espero que eu consiga render um pouquinho, né? Porque faz muito tempo que eu não treino de verdade. Bora lá! Tchau! 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 Estamos de volta, rapaziada! E aí, rapaziada, os procedimentos, hein? Sim, isso faz parte do protocolo, pessoal. Tudo certinho? Pô, passou, hein? Eu já estava até com medo. Você está de brincadeira. Pô, que saudades disso aqui, viu? Que saudades disso aqui. Já tem gente lá, ó. Terminando a outra turma para começar a nossa aqui. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Chegamos, hein? Logo que vamos para o treino. Vamos ver como é que vai ser o treino. Vamos ver como é que vai ser o treino. Tem-lhe o treino, tá? Toro, ó, file. Aqui, vamos ver. leurrer, vamos ver como é que vai ser o treino. Bom, pessoal, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, rapaziadinha, ó, isso foi só aquecimento, tá? Eu já tô, ó, não é simples treinar em ritmo aqui que vocês estão vendo e de máscara. Enfim, gente, mas é isso. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! E aí 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 Então, cansou demais Você que quer fazer parte aí da Fechando Gol Venha pra cá, dá uma olhadinha A gente vai colocar aí o telefone na tela Pra vocês entrarem em contato, falar com o pessoal da Secretaria Felipe Rodrigues ou com o Edinaldo Conversa com eles, marca uma aula experimental Fala que vocês vieram por meio aí do papo de goleiro, né? Por indicação do papo de goleiro Vocês vão curtir bastante, tá? E vale muito a pena pra desenferrujar E pra você voltar ao nível técnico bom Tá certo? Você que nunca jogou bola Nunca foi goleiro, mas tem vontade de ser também Aconselho vir pra cá Porque eles tem toda a estrutura E tem todos os cuidados pra você que nunca jogou futebol Tá bom? É isso aí, gente Queria falar que eu usei hoje uma Water Orto Excelente luva também, um grip fantástico Dei uma molhadinha nela antes, na palma, né? Pra não estragar E realmente é uma luva muito boa, tá bom? Fique ligado, semana que vem tem mais papo de goleiro Mais conteúdo bacana E vocês vão acompanhando aí a minha evolução dos treinos Nessa pós-quarentena Que foram 40... 40 não, o que 40? Que foram, na verdade, 4 meses sem treino Então o negócio tá complicado aqui Tá bom? Valeu, gente Obrigado, hein? Grande abraço pra vocês Tchau, 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 tchau Ah, 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 ah.